Vocês sabem que eu fui o criador do Bilhete Único na cidade de São Paulo, que depois se estendeu a muitas outras cidades. Nós queremos que o Bilhete Único passe a funcionar em todas as cidades, principalmente aqui nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Você tem aqui a região metropolitana de São Paulo, da Baixada Santista e a região de Campinas. Desde aquela época, eu luto pelo Bilhete Único metropolitano para atender toda essa grande cidade que é São Paulo e outras regiões metropolitanas. Agora, o Haddad vai fazer o Bilhete Único metropolitano. Vou criar o Bilhete Único metropolitano. Nós precisamos começar gradualmente a integrar as cidades da metrópole ao Bilhete Único. É a nossa chance de melhorar e baratear o transporte na nossa região. Obrigado por assistir.